Olá, sejam bem-vindos a mais um Esquina da Cultura. Comigo, Marta Corrêa, toda terça-feira às 13 horas. Estamos aqui para esse encontro, nesta esquina onde tudo acontece. As grandes manifestações culturais passam por aqui. Acesse nosso site bcctelevizion.com.br. É isso aí. E hoje a gente tem pauta pessoal de música. Eu tenho o prazer de receber ele, que já esteve algumas vezes aqui no Esquina da Cultura e veio contar desse novo trabalho. Beba Zanettini, seja bem-vindo ao Esquina da Cultura. É um grande prazer estar aqui de volta. Obrigado pelo convite, Marta. E é sempre um prazer estar aí falando dos novos trabalhos para os seus ouvintes. Bacana, Beba. O Beba, como disse, já esteve aqui. Mas diz para a gente, novamente, para os nossos telespectadores de hoje, que estão aí pelo mundo todo, afinal, vamos para o Globo. Como começou a música na sua vida? Ah, olha, eu estava... Começou assim, acho que muito como quando criança, né? Assim, de ouvir música em casa, né? Com os discos dos meus pais e tal. Então, eu comecei e tinha um piano em casa, né? Então, isso também foi um incentivo. E aí, eu cheguei a ter algumas aulas de piano quando criança, mas depois, mais... Quase adolescente, só aquela coisa de eu queria só jogar bola, ficar na rua, fazer bagunça, né? Mas aí comecei a... Durante a adolescência, tocar, assim, de uma forma bem informal com os amigos da escola. E aí comecei a me interessar. Aí foi ter aula de piano, novamente, e aí a música realmente ficou uma coisa forte na minha vida, né? E aí comecei a pensar na sua possibilidade de ser um músico profissional, de fazer faculdade de música. E depois que você entra nessa história de música, é difícil sair, né? Ah, não vou fazer outra coisa. É uma carreira difícil, né? Não vou mentir para ninguém, precisa de bastante tenacidade, né? Você precisa ser bem forte nesse propósito. Mas estamos aí já há mais de 40 anos nessa luta, produzindo música, tocando com várias pessoas, dando aula, fazendo uma série de atividades dentro do universo da música, né? Fazendo trilhas sonoras, arranjos e acompanhando cantores, fazendo os meus projetos musicais artísticos, assim, né? Então, e agora com esse projeto novo que é o Beba Trio, né? Que surgiu em 2018, e com dois jovens talentosos músicos de São Paulo, o Dino Miranda na bateria e o Vitor Kutulak no contrabaixo. E comigo no piano, nós estamos aí já com alguns bons trabalhos lançados. Primeiro lançamos alguns singles, né? E agora, finalmente, o nosso primeiro álbum, né? Que é Beba Trio e Convidados. Tivemos a participação de outros músicos, como o Gustavo Godoy na produção, o Edu Paz na guitarra e o Paulinho Oliveira, o saxofone e flauta. Que maravilha, né? Você está... Quantos anos de estrada, Beba? Você já tem muita estrada pela frente ainda? Eu diria que 40 anos quase, praticamente. Eu estou com 59, né? Então, eu posso dizer que quase 40 anos de atividade profissional. E esse trio está... Desde quando mesmo você montou? Em 2018. Em 2018. Da pandemia, vocês fizeram alguma coisa também? Pois é, surpreendentemente sim, porque nós tivemos dois projetos aprovados, na verdade foram três. Três projetos aprovados na Lei Aldir Blanc, quer dizer, não é que tivemos... Tivemos um projeto que foi esse, no qual fizeram uma série de seis lives, diretas do estúdio Arces, né? Onde gravamos esse álbum, né? Então, fizemos as lives e aproveitamos esse material das lives para lançar esse CD. E o primeiro CD do trio do Beba não é, né? Não, não. O meu pessoal já tem vários trabalhos lançados, tantos pessoais, né? Vamos dizer assim, solo, e também com os outros grupos, como o Aquilo Deunício, o Café de Ano. Então, tem uma carreira já bem grande de discos lançados. Mas, especificamente desse trabalho, é o primeiro álbum. Que bacana. Primeiro de muitos, com certeza, que virão. Sim. Beba, e vocês fizeram uma turnê na Europa, né? O trio. Isso foi depois que vocês gravaram o álbum ou antes? Foi depois, foi agora em 2022 mesmo. Na verdade, nós estávamos com... Em 2020, nós estávamos com uma turnê já... que ia acontecer em março de 2020. Nós já estávamos quase entrando no avião quando estourou a pandemia. E aí foi tudo cancelado. Mas agora tivemos a felicidade de retomar essa história e fomos novamente convidados para um festival em Portugal, numa cidade que se chama Beja, que é o Festival Internacional do Teatro do Alentejo, que tem a programação musical também. E nós fizemos parte dessa programação musical do FITA, na cidade de Beja. E, a partir desse festival, fizemos também shows em Coimbra, Lisboa. E depois fomos à Alemanha, onde fizemos shows em Berlim e algumas cidades ao redor de Berlim, como Eberswald, por exemplo. Que maravilha, hein? Que maravilha. Isso foi em maio agora de 2022. Com certeza. E esse trabalho deve estar muito bonito, muito lindo. Você faz coisas sensacionais. E já está nas plataformas musicais. Sim, o álbum Beba Tril e Convidados foi lançado agora em outubro, comecinho de outubro de 2022. e já está disponível em todas as plataformas musicais. Spotify, Deezer, Outdoor, todas as famosas aí. E é possível localizar facilmente procurando Beba Tril ou Beba Zanettini também. Eles estão fáceis de achar. E nesse trabalho você usa quais estilos? Olha, a gente transita nesse universo da música instrumental brasileira, usando toda a riqueza da música brasileira. Então tem samba, samba funk, tem algumas influências de ritmos nordestinos, como o baião, enfim. Mas também conversamos com outras linguagens musicais. Então a gente não tem um rumo muito ortodoxo. A gente, no desenvolvimento do trabalho, a gente também se bebe em outras fontes. Então, por exemplo, tem uma das faixas, que é a Chacareira dos Esquecidos, que é... O Chacareira é um ritmo de origem argentina. Então nós usamos essa raiz de música argentina e temperamos com o nosso molho brasileiro. Temos influência também da música latino-americana e caribenha, cubana. Então conversamos com várias linguagens musicais. Sem esquecer o jazz também, o pop. Sim, o jazz está sempre presente, porque em todas as faixas a gente tem essa coisa do improviso. Então, mesmo que não seja utilizando exatamente a linguagem do jazz, do bebop, do jazz dos big bands, do cool jazz, esse tipo de repertório, mas os procedimentos são jazzísticos. Então a improvisação em cima da estrutura dos temas e tal, a gente adota esse tipo de comportamento que existe no jazz e que é muito legal para os músicos, porque é uma experiência de liberdade, de você pegar um tema e ficar improvisando, e criar melodias em tempo real, vamos dizer assim. Não só melodias, né? Bacana misturar, né? Essa mistura toda que vocês fazem. Tá, então vamos parar um pouco esse papo, Beba, e vamos ouvir e ver o videoclipe dessa canção, inclusive, que você disse, A Chacareira dos Esquecidos. Aí depois você comenta. Vamos lá. A Chacareira dos Esquecidos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Você já viu como uma música com uma letra sofrida te deixa sofrido? Você verbalizando a letra da música, aquela energia passa a fazer parte de você. Uma música de traição te faz sentir traído. Uma música de alegria te faz sentir alegre. Uma música com uma vibração baixa te deixa frio. Ou uma energia muito alta te deixa eufórico. Nós precisamos selecionar. Hoje nós temos uma facilidade imensa de ter acesso a tudo. O tempo todo, tudo está disponível e nós precisamos aprender a escolher. Então eu pergunto pra você, você vem escolhendo boas energias pra você? Você canta letras que te fazem sentir melhor? Ou te deixam pra baixo? Você já parou pra pensar sobre isso? Fica a dica. Eu quero que você olhe pro teu repertório musical, pras coisas que você gosta. E procure entender se isso ainda combina com você. Se isso faz parte do teu velho ou fará parte do teu novo. Vale a pena parar pra pensar. Fica a dica. Tá aí a nossa dica de hoje com a nossa Milene Sintra. Milene, muito obrigada mais uma vez por estar conosco aqui na Esquina da Cultura com essas dicas maravilhosas da espiritualidade que faz parte de um dos pilares da humanidade. Não é mesmo? Muito obrigada, viu? A gente ama o seu trabalho aqui. E voltamos com o Beba pra falar mais sobre esse trio maravilhoso que a gente viu aí. Um pedaço da canção de Chacareira dos Esquecidos, que é de sua autoria, né, Beba? Você continua compondo também. Sim, não, compondo sempre, sempre. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, que me dá muito prazer. E quando você pega e depois coloca isso em prática, né, isso vira uma música e grava e tocando com outras músicas é uma grande alegria, né? E depois que você lança tudo e faz os shows. Então, isso é uma coisa que me dá muito prazer na música mesmo, né? E a Chacareira foi uma... Eu já gostava muito desse ritmo de origem argentina, né? Sempre me chamou muita atenção. Em 2019, eu fiz uma viagem para a Argentina. E assim que cheguei de volta, já... Esse tema saiu quase que de uma forma espontânea, né? E esse nome tem a ver com, vamos dizer, se refere aos esquecidos, seriam todos os povos indígenas da América Latina, que infelizmente sofrem muito, né? Com o descaso, assim, com já mais de 500 anos. Então, é uma certa homenagem a esses povos que são ignorados, né? Talvez seria a chacareira dos ignorados, seria mais... Que estão à margem. Mas é o que eu acho que a gente tem muito o que aprender, né? Com esses povos, que são muitos, né? Não só os povos brasileiros, né? Assim, aqui nas nossas terras, mas em toda a América, todas as Américas, na verdade. Tá, e a gente vai ver um pedacinho de mais um vídeo da canção Giro. A Giro é sua também? É, de minha autoria também. A Giro, ela fala, justamente, você falou, perguntou a respeito da pandemia, né? De como nós conseguimos atravessar a pandemia, né? E uma delas foi compondo, né? Usando esse tempo que a gente tinha para ficar compondo. E o Giro fala justamente dessa vontade, a gente mais preso em casa, de certa maneira, essa vontade de dar um giro por aí, pelo mundo, afora. Então, assim que a pandemia terminasse, a gente poder viajar. Seja uma viagem curta pelo estado de São Paulo, seja uma viagem para outro país, e até mesmo uma viagem para dentro de você mesma. Então, ela é um... Ah, isso que é bacana também, né? Enfim, você, através da Giro, a gente conseguiu girar na pandemia um pouco, né? É uma música de viagem, vamos dizer assim, né? Para você relaxar e viajar. Vamos ver, então. 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 Tá aí o videoclipe de giro, né? Que você fez na pandemia e que significa aí uma viagem, seja ela até interior, que isso é muito legal, né? A gente poder viajar dentro da gente. Sim, sim. Ainda mais nesse momento que a gente ficou trancado, né? Todos nós trancados. Sim. E você nos deu essa canção linda de presente. E também, Beba, você fez essa turnê na Europa e também tocou na Embaixada do Brasil em Berlim, certo? Sim, sim. E como foi essa experiência de tocar na Embaixada? Como foi a reação do público? Puts, foi muito legal. O espaço da Embaixada do Brasil em Berlim é muito bonito, é um espaço que você dá, assim, vamos dizer, o palco dá, você vê no fundo o rio Espré, né? E é um lugar muito interessante, assim. E o show tinha, assim, acredito que mais ou menos umas 200, 250 pessoas assistindo, um público de alemães, mas também brasileiros, né? E não só também, pessoas de outras nacionalidades também. E foi muito legal. Contamos com a participação da Eva Jogun, que é uma parceira já de muitos anos, que é uma cantora alemã, no qual já tenho vários trabalhos em parceria, inclusive que esteve agora aqui em outubro no Brasil e fizeram uma série de shows também com ela, com o Bebatril acompanhando ela, né? Agora em outubro. E, então, foi uma experiência muito... Toda essa turnê, na verdade, foi uma experiência muito interessante, muito gratificante, né? Mostrar a nossa música brasileira e sentir como ela é bem acolhida lá fora, né? Assim, muito interessante a resposta, né? As pessoas gostam muito. Que bacana isso. E a gente vai mostrar um pedacinho desse show, na Embaixada, porque ele está integral, né? Sim. Esse vídeo. Mas esse também a gente encontra no YouTube também. Também, tá? Esse show está na íntegra. Então, quem quiser ir inteiro, na íntegra, é só depois ir no YouTube. Mas a gente vai mostrar um pedacinho aqui para você ficar afim de ver tudo aqui no Escrevendo da Cultura. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Maravilha. Está aí a apresentação do Beba Zanettini com o seu trio, né? na Embaixada do Brasil, em Berlim, na Alemanha, e levando a nossa música para o mundo, né, Beba? A gente está no final do programa e eu queria te agradecer muito, te parabenizar novamente pelo seu sucesso, pela sua carreira. Você é um músico fantástico, de primeira qualidade, primeira linha, e parabéns, e agora com o Beba e o trio, né? Agora com esse trio que você formou aí, Beba Trio e Convidados, com essas canções tão lindas e que já está tudo nas plataformas musicais para a gente se deliciar. com a música independente. Isso. Puxa. Eu agradeço muito a oportunidade de estar mostrando esse trabalho aqui. Agradecer muito o convite. Viu, Marta? E isso é legal, né? Eu acho que já estive aqui já algumas vezes. E você sempre abrindo espaço aí para música independente é muito importante isso para a gente. Então, agradeço muito a você e a produção toda, né? Luciana, todo mundo aí. Nós é que agradecemos a sua presença, né? Seu aceite pelo nosso convite, porque nós também não existimos sem vocês, artistas. E ter você, um artista fantástico, é uma grande honra na Esquina da Cultura e volte sempre o que desejar, tá bom? Sempre será um prazer. Ótimo. Beijo para você e eu aproveito e me despeço de vocês, que estiveram com a gente hoje aqui na bcctelevision.com.br na Esquina, nesta Esquina onde Tudo Acontece, o Esquina da Cultura. Uma boa semana a todos. Beijo no coração. Cuidem-se. Até a semana que vem. Tchau.